Se você está com essa XP214, tem buque do lado e acendeu a gotinha, então é o reseter, tá? Se você tem só cartuchos, então o cartucho acabou a carga. Vamos lá? Então para isso, levanta a unidade aqui, aí ele já trava ali. Então aperta uma vez só e ele vai parar no meio. No meio, tem um indicador atrás dessa presilha, não dá para ver, mas ele está falando assim, não tem o preto, aí eu aperto de novo. Olha lá, ele se posicionou no amarelo, aqui tem uma setinha lá atrás, não tem amarelo, não tem o vermelho, não tem a tinta azul. E aí ele para na posição que seria de tirar o cartucho e colocar, mas como é buque, está vendo esse botão branco aqui? Você vem aqui e você vai fazer assim, não é para empurrar com o dedo. Vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e torna, apertar aqui, pode ver que apagou a luz. Aí agora ele vai fazer a varredura para ver se recebeu os 4 cartuchos novos. Olha lá. Olha lá, vai fazer a leitura. Pronto. Então agora ele vai carregar o nível de tinta. Mas lembrando que aqui você tem que sempre abastecer, tá? E aí ele vai carregando para você as tintas. E assim que parar de piscar essa luz, ele vai estar pronto para imprimir, ó. Então o que acontece aqui? Quando é cartucho, tudo bem, ele tem 7 a 10 ml. Aí ela faz uma contabilidade e essa tinta vai acabando conforme vai imprimindo. Aí ele acende a luz para você ir lá e comprar na papelaria. Quando é book, não vai mudar isso. Por quê? O book, o que que acontece? Ele tem 100 ml, 400 ml de tinta lá, apesar que está acabando aqui, ó. Mas tem tinta. Ela não tem essa, ela não vai analisar o que você pôs de tinta lá. Ela sempre tem a programação de cartucho original. Então isso vai se repetir sempre, tá? Independente, lá você sempre tem que deixar com tinta, né? Um centímetro e sempre abastecer. Então se de repente você está com essa impressora aí e alguém te, você no trabalho ou se deparou com essa gotinha. Então vai acontecer com frequência. Então não se assusta que vai falar que não tem tinta no computador, mas tem tinta lá. Então é normal, porque ela está programada no preto 10 ml e nos coloridos a 7 ml. Quando ela vê que acaba essa contabilidade dela, ela vai acender a luz. Não tem jeito. Bom, agora aqui é só fechar e pode imprimir. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí. E até o próximo vídeo da Soluções Mix.